Oi, peraí que eu tô jogando a capoeira, porra Pesinha, amor, vai ter menos Tá fechado com o cadeado Amor, amor, vou subir e vou trancar a porta do quarto, hein Beleza, beleza, então tá bom Então, então, tá bom, então Então tá bom, então, hein Vem logo, amor Ah, porra, ninguém não sabe o que é isso, não Irmão Nossa, é Irmão Vamos pra casa, vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Não, abre não Não, abre aqui, viagem Nove minutos, botinha, toma o banho, vai Mãe Abre pra mim aqui, mãe Vou tomar o banho, toma o banho de verão Tem caseira aí, mano Amor, tá frio Caralho Ele tomou banho em casa, vou ter uma vez ele pelado Eita, não Caralho Caralho Amor, carteira, amor, carteira, celular Pelo amor de Deus, hein Tá frio, tá frio Amor A carteira, o celular Eu não trouxe o óleo Tá suado? Quem não trouxe o óleo? A banda Putz Quem não trouxe o óleo? Ih, eu só trouxe uma Eu já trouxe o óleo Não, eu tinha separado uma no carro Mas eu vou remocar Uma pra quem não quer E a gente não, se tivesse duas A gente trouxe uma pra nós dois Eu já trouxe uma pra nós dois Ih, calma, dá Calma, agora Não vem porra nenhuma Até a parada, nem assim funciona É, eu vou fechar a porta, ele fecha Nem assim É, eu vou treinar com a porta, fecha É o que eu vou, cara É isso que eu falei Dá pra gente brincar Aqui, sabe o que é isso aqui? Skyline Skyline, é o Gleck Lash? Skyline 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 É Star Wars É Star Wars Skyline 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 É Star Wars Oi, Felipe É a nova modalidade Fala aí, Felipe Fala aí, Felipe É que tu não chegou ainda É Skyline Star Wars Fala aí, Felipe Fala aí, Felipe Amor, amor Fala aí, vem Filipe, tá bolado Filipe, tá bolado Vem, amor Bora, bora, bora Porra, vocês são mágicos, entendeu? Amor, vamos desitar, vem Tava porra no Skyline aqui Eu já tô fazendo Eu já tô fazendo Eu já tô fazendo Acordado não, Felipe Porque acordado quem? Cinco horas da manhã, seis horas Tem ninguém acostumado É a chinela, a chinela Ninguém viu isso Ninguém viu Amor, aproveita que você tá meio caminhadado Vamos lá Vamos o que? Vamos o que? Chulap to play Meio caminhadado? O que que é meio caminhadado? Se demorar muito ele dorme, entendeu? Corta, corta essa porra, corta Essa parte a gente edita, né? Opa Vamos subir, vamos subir Vamos, vamos, vamos Toma tua cerveja que eu não vou levantar cerveja, não A câmera vai junto, a câmera vai junto Oi Tartena Tartena Corta pra mim Vamos lá